Achei essa linda, essa aqui pra cozinha, R$ 39,90, e essa daqui também, R$ 32,90, mas achei essa aqui bonita. Tem essa daqui, R$ 39,90, ou essa daqui, ou essa daqui, tem essa também, tem esses aqui, mas esses aqui é por litro, R$ 76,90, R$ 79,90, Eu particularmente não gosto de postelanato colírio. Olha esse daqui, isso aqui é de rico, olha o tamanho da pedra. Esse daqui ganha meu coração, esses aqui ganham meu coração, R$ 83,90. Tem esse aqui, esse é mate, R$ 83,90. Esse daqui é mate. Esse daqui já polido. Esse daqui. Tem aqui embaixo. Maurícia Ruda. Eu quero, é, pra casa, como vai ser pra casa toda, eu queria assim uma cor, é clara, sabe? Aí tem esses aqui. Aí tem esses aqui. Aí vindo pra cá. Tem esses aqui, meu irmão. Ai, eu gosto. Mas esse é mate. Eu queria sempre nada. O da, o da, o da, o da cozinha da gente, cozinha não. O do banheiro, foi dessa marca e foi assim mate. O da gente foi esse. Eu acredito. O da gente é esse. Esse aqui vai ser o da, do banheiro. Tem esse branquinho. Tem assim também. R$ 47,90. Menos de R$ 50,00. Agora esses aqui é cerâmica, não é porcelanato não. Esses aqui são cerâmica. Esse aqui é tudo da marca Pointer. Isso aqui é pra cozinha. Eu não gosto muito assim estampado não. Eu quero a minha cozinha com a cor branca. Mais ou menos assim, branquinha. Aqui é só barão de Souza Leão, meu filho. R$ 139,00. R$ 159,00. Só barão. Olha esse. Olha esse. Bem diferente, né? Parece uma madeira, mas não é não. Olha esse, que lindo. R$ 129,00. R$ 129,00. R$ 129,00. Olha esse aqui, minha gente. R$ 129,00. R$ 129,00. R$ 129,00. Por metro quadrado. Sangue de potó. Olha esse. Que é bonito. 1,62 m² Estou em dúvida se eu vou comprar assim, branco Ou assim, meio cimento queimado Mas eu acho que para a casa toda é melhor Para ser a casa toda, eu acho melhor uma cor mais neutra Uma cor neutra Porque isso aí com o tempo vai sair de moda E vai passar a vista da gente Então é bom uma cor assim mais clara Eu acho engraçado que Bruno só olha os baratos Os bem baratinhos, sabe? Olha o tamanho da pedra É a casa de Ana Rica, uma todinha Vem para cá Só uma pedra dessa Eu estou gravando, Bruno vai e passa Só uma pedra dessa é o tamanho da sala todinha da pessoa Olha Todos esses aqui é da Porto Belo Porto Belo Olha esses, minha gente Só estou mostrando só agora o do Ribarão, viu? Olha, tem rosa O branco 239 Tem preto, 229 Tem o cinza O cinza está 239 Tem assim com desenho 169 Meu Deus Olha esses aqui Elas estão lindas para a cozinha Olha esses Ai, se eu tivesse dinheiro Eu comprava assim também Com a cozinha Eu quero o meu da cozinha Onde vai ficar Onde fica a pia Naquela parte da pia Eu queria colocar uma facinha Mais neutra Ou assim Feito esse daqui Sendo que isso é rosa Porque isso aqui é rosa Mas um branco 149 Olha esse Que coisa mais linda Não achou, não? 139 Reais Olha esse Não tem nem valor Olha esses aqui Esse aqui é de ricão Barão Olha esses Olha esses Os mais bonitos Estão disponíveis Olha esse Olha Estou passando aqui Para vocês verem Olha o tamanho da pedra R$199 Esse É muita opção Para a pessoa escolher Esse aqui é para mesa De R$54,90 Para R$49,90 Está bonito Esse aqui está lindo Gostei desse Gostou desse? R$54,90 Tem mais Por cinza R$54,90 Tem esse daqui Imitando a A mármore Né? Tem esse aqui também Esse aqui é bonito Achou o nome? R$54,90 Eu só não quero polido Eu queria Acetinado Agora eu acho que Isso aqui é cerâmica Não? Não É porcelanato Aqui ó Porcelanato Porcelanato Tem assim Fosco Isso aqui Tem esses aqui Mas esses aqui São cerâmica Não são porcelanato E você Gostei desse aqui Bonito É R$46,90 Aí vem pra cá O R$49,90 Tem esse branco Esse aqui também é bonito Machou, não? A gente ficou em dúvida Entre esses dois aqui Esse aqui é mais puxado Pro cinza E esse daqui É puxado Mas tá o creme E ele é acetinado Acredito eu Porque não tem Dizendo nenhum Aqui na referência Eu tô dizendo Que é porcelanato Ele não é polido Não Eu acho Ele é acetinado Olha esse Que lindo Ele vem R$1,94 Dentro da caixa R$54,90 Esse aqui Eu queria colocar Esse aqui Em cima da pia Da cozinha Esse é assim Que é beijoso Tem colorido Nossa, não Que colorido Não R$64,90 Esses aqui Tem preto Esses aqui São cerâmica Esse aqui É R$29,90 Esse aqui Esse aqui Tá com pressão Tá bonzinho R$36,90 Esse aqui Mas esse aqui É cerâmica Não é porcelanato Tem assim R$39,90 Tem uns baratinhos Se você procurar Você acha Esses aqui Limitando a madeira R$39,90 Esse aqui R$37,90 R$39,90 Sendo que Esses aqui São todos cerâmica R$37,90 R$37,90 O que você procura R$30,00 É que É que R$29,90 É que